Jogos que te zoam por se esforçar demais, parte 2. Em The Legend of Zelda Ocarina of Time, tem um minigame de pesca com a fama de ser uma demonstração do inferno. Além de ser difícil e frustrante, o comerciante do local vai ficar se gabando por ter pescado melhor até então. Se você se dedicar a pescar o mais raro de todos pra mostrar pra ele o que é peixe de verdade, vai ter que gastar boas horas da sua vida. Além do peixe aparecer pouquíssimas vezes, ele não agarra a isca facilmente, o que faz você buscar uma isca especial pra tentar facilitar as coisas. E aí, se você finalmente conseguir, o vendedor vai te dar míseros 50 rupees e ainda vai devolver o peixe pro lago. Ainda sobre pesca, em Final Fantasy XI, você vai ser desafiado a pescar 10 mil carpas, o que também demora uma eternidade. E se você conseguir, ganha um certificado de que fez uma atividade inútil e que precisa gastar seu tempo com algo melhor pra sociedade.